A polícia investiga um caso de duplo homicídio registrado na cidade de Telflotone. A suspeita do ataque, coordenado por uma quadrilha, tirou a vida de um homem por engano. Tudo aconteceu em um post de combustível. Deixa eu chamar o Fantone Perso aqui, que ele tem as informações. Tensão e medo foi o que a nossa edição colocou ali na frase. Funcionários assustados, população assustada. E no final das contas, alguém aí foi morto de forma enganada. É isso, Fantone. Bom dia pra você. Informação. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomédias, infelizmente, foi enterrado na manhã de hoje o Jorge Augusto Silva Souza, de 30 anos. Ele é a vítima, essa foi a vítima, por engano, desse crime. O fato aconteceu no posto de combustíveis, no centro de Telflotone, de madrugada. A polícia fez os levantamentos através de câmeras de segurança. Mas o que se sabe é que uma quadrilha, duas motocicletas com duas pessoas, chegam ao posto de combustível. E aí, primeiro, a primeira moto se aproxima da vítima, o Demetrio dos Santos, de 22 anos. E são efetuados vários disparos de arma de fogo, 9mm, ponto 40. O detalhe é que no momento em que o Demetrio foi assassinado, com disparos de arma de fogo, próximo ao local havia um veículo com três pessoas que consertavam o pneu. O detalhe é que no momento em que o Demetrio foi assassinado, uma mulher sai correndo em direção ao automóvel. Por conta dos disparos, duas pessoas se abrigam atrás do carro. Mas o Jorge saiu correndo na mesma direção da mulher, sentindo a Avenida Luiz Boalho. E aí, o que acontece? A segunda moto, que estava em proteção, a segunda, a equipe de atiradores, que estava em proteção do primeiro, sai atrás dele. E aí, o Jorge é executado no meio da rua, Necometes. Inclusive, nós estamos em busca de informações, de imagens a respeito desse momento em que o Jorge é assassinado. As rajadas de vento impressionam. E o detalhe, Necometes, é que a quadrilha, muito bem organizada, os motoristas, os motociclistas, estavam com colete na cor amarela. E os garupas, os atiradores, com camisa de cor azul. Então, e as motos também, segundo informações, têm cor amarela. Não estou aqui dizendo que tem alguma coisa a ver com o mototáxi credenciado, Necometes. Estou apenas citando detalhes do que foi apurado até agora pela polícia. A polícia chegou à conclusão de que, realmente, o alvo dos bandidos era o Demetro, que estava na loja de conveniência, sentado a uma mesa. E o Jorge não tem nada a ver com a história. Ele é o funcionário de uma rede de farmácias aqui de Alflotone, saiu do serviço, estava indo para casa, o pneu do carro furou. E onde você está com o pneu furado, onde é que você busca um local seguro? No posto de combustíveis. E aí, ele ligou para o pai. O pai e o irmão foram para o local para ajudá-lo a consertar o pneu. Ele precisava chegar rápido em casa para ver a mulher que está grávida. Mas, infelizmente, aí aconteceu. A mulher dele está grávida de quatro meses, segundo o Vitor, está me informando aqui. Três meses? Três meses. E aí, o que aconteceu? No momento dos disparos, o pai e o irmão do Jorge se abrigaram em torno do carro. Mas, ele saiu correndo, infelizmente, segundo a avaliação da polícia, na mesma direção dessa mulher. Que ninguém até agora sabe o que ela tem a ver com o Demetrio. Ela nada tem a ver com o Jorge. Mas, ela saiu correndo e o Jorge foi na mesma direção. Não atrás dela, mas na mesma direção. E pode ser que os atiradores pensaram que ele tivesse alguma coisa a ver com ela, que ele tivesse alguma coisa a ver com o Demetrio. E foram atrás e o mataram friamente, Nicomedes. Uma situação que impacta. Só um detalhe, Nicomedes, para você ter uma ideia da frieza do atirador. Mesmo com a vítima caída no meio da rua, no asfalto, ainda assim, o atirador ainda efetuou aquele tiro que as pessoas falam para, tecnicamente, para confirmar a morte da vítima. Desculpe aqui a família, mas a gente tem que repassar esses detalhes para que a opinião pública saiba. E, principalmente, Nicomedes, esperar qual vai ser a resposta da polícia. Qual vai ser a resposta dessa investigação. E, evidentemente, o que se espera, Nicomedes, é também aquela ajuda, né? Diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante. A sua identidade, não. Então, o Curió vai ter que cantar para ajudar a polícia a descobrir quem são essas quatro pessoas. Quem são os três atiradores. Há uma informação que ele estava com pistolas 9mm e .40. Então, é um crime incomum, então, o Flutone. É um crime que chama atenção por conta da quadrilha. Esses são os detalhes desse crime, Nicomedes. É, Fanto, Antônio. E uma das sacolas que mostram ali, né? Essa aí, ó. A outra que mostra as cápsulas deflagradas. Ali, no mínimo, 22 eu contei aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. No mínimo, 22 estão ali. Quer dizer, execução mesmo, né? É, porque a própria dinâmica, como o Flutone narra, da pessoa chegar e a suposta vítima já está ali. A presa, né? É a presa. Infelizmente, esse é o nome. A presa já está ali. É, numa condição de não reação, a pessoa vai e dá o tiro que, o Flutone disse bem, tecnicamente vai ser o tiro de conferir, né? O tiro de misericórdia chamado, em alguns casos, né? Não sei que tiro de misericórdia é esse, né? Quem tem misericórdia não faz essa maldade, mas é o nome que ficou convencional aí, né? As pessoas dizem, deu tiro de... Daí a gente fala do ônibus necande, né? Que é a vontade exacerbada de matar. Uma coisa é a pessoa estar com a arma e não terminar a execução. Quando a vítima ainda está caída e a pessoa vai lá e continua a disparar, significa um desejo quanto mais de tentar contra aquela vida, né? E tudo isso vai repercutir lá no Tribunal do Júri. Mas antes de chegar no Tribunal do Júri, tem um inquérito para ser finalizado, tem uma investigação, imagens de segurança serão determinantes para definir algumas coisas, né? Sei que Fantoni e Vitor Cui estão diligentes nesse sentido aí. Vocês conseguindo as imagens, viu Fantoni? Não sei se dá tempo aqui ainda no Balanço Geral, mas logo mais no MG Record, o Saulo, faça uso dessas imagens para a gente poder tentar esclarecer, né? Se dá esse crime, né? Um crime chocante, impactante, que a gente aguarda. Sei que você, diligentemente, e Vitor Cui vão acompanhar de perto esse caso aí, que choca até o Flotone, né? Choca toda a nossa região, né? Meu Deus! Obrigado, viu Fantoni?